No Nordeste Mineiro, a Polícia Militar de Capelinha apreendeu um adolescente de 17 anos pelos crimes de furto e dano. É o Fantoni quem vai explicar. Primeiro que é ato infracional parecido com, né Fantoni? É, Nicomé, disse seu ato infracional análogo, também conhecido como parecido, ao crime de furto e dano. A polícia foi acionada na cidade de Capelinha por um empresário, um comerciante, dizendo que o estabelecimento comercial dele havia sido alvo de ação de criminosos. A polícia chegou, verificou a situação, realmente procedia e começaram os levantamentos. Rapidamente chegaram até quatro suspeitos que estavam em uma casa. E no momento em que a polícia se aproximava, os suspeitos conseguiram perceber essa movimentação policial. Um de 19 e um de 18 anos conseguiram escapar, no entanto, o adolescente ficou para trás e foi apreendido. E os policiais localizaram diversos produtos, só para você ter uma ideia, Nicomé, os notebooks ou laptops, como também são chamados, caixas de som, manetos de videogame, fones de ouvido. Todo o material foi apreendido e entregue na delegacia de polícia civil, juntamente com o adolescente. E agora é só ter aquela conversa, né, Nicomé, conversar com ele, saber como é que está a situação, como é que foi, para poder identificar os outros parceiros dessa situação, para que também sejam levados à delegacia, serem colocados lá na cadeirinha do pensamento, né, Nicomé? É, e essa cadeirinha do pensamento aí, ei, Fantoni, era bom ficar nessa cadeirinha do pensamento quando a gente era criança, né, obedecer a mãe da gente, para não chegar nessa... quem não ficou na cadeirinha, fica no cadeirão do pensamento. É, cruz credo. Fantoni, meu filho, paz e muito estudo para os adolescentes de Capelinha, Fantoni. Misericórdia!